Bom dia, vou mostrar aqui um pouquinho do meu sistema, sistema solar, que está funcionando, não completamente, mas já dá pra gerar alguma energia, né, mostrar o controlador de carne aqui, gerando os painéis. A maior e mais emocionante, homenagem a nossa senhora de Fátima, inspirada em Fátima de Portugal, com mais de 300 pessoas, com vestes brancas, em um momento único, todo a luz de velas, dia 13 de maio, primeiro PHM de Alagoas, com Dunga, Dunga da Canção Nova, na Cidade de Maria, em 40,7. Tá gerando aqui uma perora de tamanho sombrio o tempo, vou mostrar agora, na pausinha, mostrar o painel lá, como é que isso tá, não tá. O painel se encontra aqui, ainda provisoriamente, vou fazer um suporte pra ele, pra ele ficar mais legal. Esse é um painel de 250 watts, né, eficiência muito boa, comprei ele, gostei. Eu pensei que eu, que eu não ia gostar, né, quando eu cheguei e vi o tamanho dele, gente, mas realmente é muito grande ele, muito bom. Tem quase um metro de largura, falta bem pouquinho por um metro, e um metro e sessenta e quatro de comprimento, gente, é muito grande esse painel, tá. Mas, aqui tá, as ligações dele, cabo MC4, né, muito fácil de fazer, né. Os cabos, tá, pedindo uns cabos de 4mm, mas eu comprei de 6mm, um pouco mais grosso, mas deu certinho, né. Eu pedi, o vendedor, os conectores, ele mandou, me deu dois pares de conector, muito bons pares, já é muito fácil de instalar. E tá aqui, né, tá indo aqui, ó, os cabos, por cima dessa casinha, vem aqui, e vai até lá onde tá o controlador de carga, tá. Mostra mais uma vez, o controlador, ele tá gerando, ele tá gerando, realmente. Aqui, focalizar bem, isso não tá muito legal, mas o jornal do evangelizador dá um pouco pra focalizar, aí. Meu nome é Mônica, eu ligo de São Paulo, capital, e... Aqui tá as baterias, logo aqui embaixo, nesse centro, tá o professor de mil watts, mil watts. Aqui, tá de luzes de mil, deixa pra vocês aqui, né. Aqui tá movimentando, tem uma ligação forçada, né. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. E a minha fé tá aumentando, aumentando, repetindo, com as graças, porque eu já tinha gritinho.